Olá motocas, em alguns mercados como a Indonésia, a Yamaha tem motos top desde a baixa cilindrada até a alta cilindrada. É o caso da MT25, um modelo um pouquinho mais amansado para atender a freguesia lá na Indonésia. Freguesia é quase padaria, quase quitando, né? Para atender os clientes, fica mais bonitinho, né? Mas brincadeiras à parte, galera, em um mercado imaginário, aliás, nem tão imaginário assim, um mercado que já existe, né? Mercado da Indonésia, sai a FZ25, entra a MT25. E aí, bom negócio? Esse é o nosso vídeo de hoje, vou mostrar para você os detalhes dessa fera, modelo um pouquinho mais amansado do que a MT03 e que seria, de repente, uma ótima moto em 250 cilindradas aqui no Brasil também. Por que não, senhoras e senhores? Uma moto com cavalaria de sobra, uma moto mais econômica, uma moto que caberia mais no bolso dos brasileiros, uma MT25, uma MT mais mansinha? Nem tão mansinha assim, tá? Eu vou te contar tudo a partir de agora nesse vídeo. Por isso, já faz a sua inscrição, já ativa esse sininho, por aqui você não perde nenhuma novidade ou quase nenhuma novidade do fantástico, fabuloso Mundo Duas Rodas. Lá na Indonésia, a MT25 tem essa cor exótica, chamativa, é um lilás, um roxo. Bom, a galera sabe que eu não sou muito bom com cores, mas a moto vem aí com as rodas de liga, com essa cor que você tá vendo aí, roxo, lilás, enfim, a suspensão invertida, canhão bidirecional, praticamente aí o visual é o mesmo da MT03, mudando aí parte de configuração que a gente vai falar também. Moto que segue aí com grafismo com azul mais clarinho, bacana, viu? Pra galera que quer chamar atenção essa moto roxa ou lilás, ela ficou bem bonita. Moto que tem ainda uma outra cor também, bem chamativa, com as rodas com azul clarinho, aí a moto no cinza, parte do grafismo vermelho, já é uma cor um pouco mais conhecida da galera, eu acho que até a cor da MT15, se não me engano, alguns modelos, a MT15 tem uma vasta gama de cores, mas já a MT25 ela ganhou aí essas duas combinações de cores. O painel, mesma coisa, mesmo visual, painelzão digital com fácil visualização, e a mudança toda, galera, segue mesmo no motor da moto, bicilíndrico com arrefecimento líquido, que a gente vai mostrar pra você, a gente vai contar pra você a partir de agora. E falando em MT25, MT03, moto tem que ter seguro, né? E aí, pra sua comodidade, pra sua segurança, temos aqui, cotação com desconto, com o link da descrição, parceria Biomotor Caísso Rai, fala com o Andrei Amassato, meu corretor, você inscrito do canal, ganha descontão na contratação do seu seguro. E a MT25, ela segue aí com a iluminação toda em LED, e bora falar então desse motorzão, o bicilíndrico com arrefecimento líquido, motorzão em 250 cilindradas com 26kw. Temos então aí 36,02 cavalos de potência, não é pouco não, viu? Não é pouco não, hein? Cavalaria que se dá aos 12.000 RPM, e o torque de 2,4 kgfm a 10.000 RPM, ou seja, infinitamente superior a uma FZ25, por exemplo. Claro, uma moto bicilíndrica, com a refrigeração líquida, motorzão é um DOHC. Segue com o câmbio de 6 velocidades, na MT25 temos aqui o pneuzinho 110-7017, na dianteira 140-7017 na traseira, o tanque continua com 14 litros, moto com a injeção eletrônica e a taxa de compressão de 11,6 por 1, altura do assento 780 milímetros, e a moto pesando aí seus 165 kg. ABS de dois canais, e essa é a MT25 modelo 2022, modelo que é vendido lá na Indonésia, galera. E aí, bom negócio? Comenta comigo aqui embaixo. Sai a FZ25, entra a MT25. Ficaria bacana? Ou você ainda prefere a FZ25? Comenta lá, deixa a tua opinião. Será que daria pra encaixar MT25, MT03, MT07, toda a linha MT, partindo aí de MT125, MT15? Não seria bacana demais a gente ver aí a linha MT, a família MT completa também aqui no Brasil, assim como é feito em outros países? Seria bom demais, né? Enquanto isso não acontece, a gente fica por aqui sonhando, acompanhando o mercado internacional, conhecendo aí a versão 2022 da MT25. Oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto, seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. Todos os links na descrição, os grupos do canal, as redes sociais do canal e a gente se fala por aí. Seguimos com o jogo, segue a missão, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti